Vamos ao vivo, hein, Carol? Fala, meus cachorreiros, ao vivo no Instagram. Vocês têm o privilégio de acompanhar a gravação de mais um Papo de Impacto. Eu tô com a Carol aqui hoje, uma das alunas. Carol, que turma que você é? Você lembra? Eita! Eu acho que é a penúltima antes dessa que tá rolando. É uma ou duas antes dessa. Deve ser o quê? 15? Eu acho que 14 ou 15. 14 ou 15. Opa, nós estamos na 17, indo pra 18. Agora, vamos lá. Me diz uma coisa. Eu já te conheço, já, porque você foi minha aluna. Veio aprender um pouquinho sobre Faro Recreativo, né? Eu fiz Faro Recreativo, então já sei quem é você. Mas a galera que tá te vendo não te conhece. Que tá te vendo no Instagram, no YouTube, que vai te ouvir no podcast, ainda não te conhece. Então, me diz, quem é você, cara? É, bom, vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina, né? Carolina Alessa. Eu sou de Ribeirão Preto. Eu sou uma aluna um pouquinho diferente do Rafa, porque eu trabalho com animais, né? Eu tenho uma empresa aqui em Ribeirão, que presta serviços domiciliares pra cães e gatos. E eu trabalho principalmente na parte de comportamento canino, né? Então, eu comprei, eu adquiri, né? O curso Manual do Cão Ideal pra poder conhecer desde o comecinho, assim, né? Pra poder ter um pouco mais de conhecimento em como moldar um cão, em como seria um cão ideal realmente. Então, eu fiz isso e eu apliquei várias das coisas do curso também na minha casa. Então, eu trabalho com cães, eu tenho cães e eu tô aí nos eventos que o Rafa faz, vou estar com ele de novo em outubro. E é isso, eu acho que o máximo que a gente pode fazer aí pra engrandecer o nosso conhecimento é válido. Porra, show! Então, vamos lá, só pra eu... Você trabalha com cachorro, né? Vamos falar que você trabalha com cães e gatos, mas vamos falar de cachorro, que é a nossa família aqui. Você trabalha com cachorro, a gente falou, cara, o que que esse cara aí tá falando? Eu quero ver o que ele tá falando, se é verdade. Vamos entrar aqui e ver se tem alguma coisa a mais. E aí, cara, você... E aí, você tem cachorro... Quantos cães você tem? Eu tenho três, que inclusive estão aqui do meu lado, mas estão dormindo, né? O famoso equilíbrio canino. Boa! Elas estão aqui enquanto eu tô batendo esse papo com você. Eu tenho três cães. Show! E, tipo assim, óbvio, por você talvez já trabalhar com os cães, né? Já ter um certo conhecimento, na sua casa as coisas eram mais de boa. Ou sempre foi de boa? Ou você teve algum problema, alguma coisa do tipo já na sua casa? É, na verdade, assim, pelo fato de eu adotar cães adultos e de maus tratos, sempre enfrento um problema no começo, né? Então, eu não adoto filhotes. Então, aquela fase de que o aprendizado é mais fácil, a sensibilização é mais tranquila e muito mais importante, os cães que vêm pra mim não passam por isso, né? Ao contrário, eles vêm com uma bagagem enorme aí de traumas e coisas ocorridas durante essa parte da vida. E, na hora que eles chegam pra mim, a minha missão é reabilitá-los em primeiro lugar. Então, se for comparar com alguém que tem um cachorro desde pequenininho, ou às vezes opta pela compra de alguma raça, eu tenho uma batalha muito maior. Então, assim, tem alguns cães meus que foram mais fáceis de reabilitar e tem uma cachorra, tem duas cachorras minhas nesse momento, né? Que elas são um pouco mais complicadas. Então, assim, o que eu costumo falar é, não é porque eu trabalho com cães que a minha casa é 100% perfeita e que meus cães são robôs, aqui é vida real. Então, às vezes, tem uma arte de destruir alguma coisa, às vezes, se eu quebro a rotina delas por conta de trabalho, eu acabo arcando com as consequências disso, né? Porque a gente acaba cortando aí o que é que tá sendo feito. Ontem mesmo aconteceu um episódio por conta de quebra de rotina e eu gosto de falar isso, né? Que, às vezes, a gente também enfrenta alguns problemas porque, senão, as pessoas acham que a gente é perfeito, né? E que tudo dá certo e que tudo é milimetricamente feito. Então, assim, eu não tenho problemas comportamentais, assim, como que a gente lida com os nossos clientes, mas eu tenho problemas que eu preciso trabalhar todos os dias porque vieram do tempo que elas viveram na rua. Entendeu? Você falou uma coisa que é uma das coisas que a gente mais, acho que acredita que mais trabalha, que é o pilar da rotina, né? O que a rotina pra gente é o cão dos cachorros é a melhor coisa do mundo, né? Pros cachorros é o paraíso, né? Exatamente. Ele saber que naquele momento ele vai ter a alimentação dele, depois, antes daquele momento ele vai ter um gasto de energia, antes daquele momento ele vai ter um enriquecimento ambiental, entrar o momento ele vai sair passear. Então, isso é uma das coisas que sustentam aí o nosso condomínio, né? A nossa casa. E faz total sentido isso que você tá falando, que a gente não é mágico, né? Eu não sou mágico, nada do que eu faço é mágica. Assim, tudo que... E aí, isso é uma das coisas que a gente bate muito, que é tudo baseado muito em estudos, não tem mais nada empírico, né? A teoria da dominância não existe mais, isso já foi quebrada pelo... Porque era uma coisa muito empírica, né? Então, a gente trabalha muito com base científica, baseado nisso, baseado naquilo, baseado nisso. E quando a gente quebra essa rotina, a gente acaba quebrando aqui um teco do nosso... A gente acaba tendo problema também. Eu tava esses dias pra... Pô, uma coisa que não é comum, que a gente, por já treinar muito o cachorro, a gente, às vezes, esquece ou esquece ou deixa passar o calibrar, né? O tipo, eu preciso dar uma manutençãozinha. Não é porque a Scully, que tá comigo todo dia, ela não tem aula. Essa aula aqui é nossa, esse bate-papo é nosso, não é com ela. E aí, eu sinto isso também. Às vezes, quando eu passo do ponto de recalibrar, de calibrar o cachorro, ele começa a apresentar modificações. E quando, óbvio, quando por alguma coisa a gente tem que mudar a rotina, existe também a modificação. Então, nada em nenhuma casa vai ser sempre 100%. Nem na minha, nem na sua, nem na casa de um bônomo normal. De uma pessoa que entrou no manual do Coenal, Rafa, segui tudo, pô, tá tudo certo, não sei o quê. Em algum momento, a gente vai ter... Vai ter deslizes. Ou por tratamento de coquina, ou por não calibrar direito, ou qualquer coisa do tipo. Isso é muito legal de falar, porque as pessoas acham que o negócio é meio mágico. E não é. Agora, vamos lá. Beleza. Você... Pô, da onde que eu surgir na sua vida? Eu moro em Ribeirão, tudo bem, perto de São Paulo e tal, mas da onde que eu apareci? Na verdade, é assim, ó. Eu sempre gostei de cachorro, né? Desde pequena. E há seis anos atrás, eu tive um insight pra poder criar a minha empresa. Eu tinha um labrador, que também foi adotado por mim depois de adulto. E aí, eu fui viajar. E não tinha onde deixá-lo. Olha, eu acabei hospedando ele num hotel comum, né? Onde os cães maiores. Eu sempre tive uma grande queda por cães de porte grande. Na minha casa, eu também só tenho cães de porte grande. E aí, eu precisei hospedá-lo. Eles eram uma matilha, né? Eram três cães. E esse cachorro, que era extremamente calmo, ficou absurdamente transtornado. E aí, eu pensei que várias pessoas passavam por isso. E aí, eu tive um insight de criar a minha empresa que oferece serviços domiciliares. E aí, tem Citer, tem uma infinidade de serviços. E aí, depois, no meio desse caminho, eu fui começando a sentir que eu precisava me aprofundar muito mais do que o que eu conhecia da vivência. Eu comecei a procurar por cursos e tudo mais. Então, eu comecei a me apaixonar muito pelo comportamento canino, né? Por como que as coisas funcionam, o poder e as possibilidades de se treinar animais, né? De tipo, de moldar e de ensinar e de melhorar a convivência. E aí, eu falei assim, cara, eu quero isso pra mim. Só que assim, eu não conseguia achar pessoas que me passassem confiança na questão do conhecimento. Porque em todas as áreas, existem profissionais dos mais variados tipos. Tem os bons, tem os ruins, tem os medianos, etc. E eu queria, tipo assim, bater o olho em uma pessoa ou em um curso e falar assim, puta merda, é isso que eu quero, é isso que eu preciso pra poder melhorar, né? E aí, eu vi um anúncio patrocinado seu no Facebook sobre a Semana do Adestramento. Acho que era isso que chamava, minha memória é péssima, então você não esquece. E aí, eu fui assistir um vídeo seu. Eu falei, porra, é isso, né? Tipo, é essa coisa assim, é menos duro, é menos engessado. Não é aquela coisa robótica do senta, vem, fica, levanta. Porque eu nunca gostei dessa parte. Sempre gostei muito da parte de psicologia canina, né? E aí, você foi a primeira pessoa. Hoje, eu falo que eu tenho, assim, dois pilares da minha profissão. São duas pessoas, né? Das quais eu admiro e que eu me baseio pra fazer o meu trabalho com comportamento. Então, você é uma delas. E existe uma outra pessoa também, que é o meu pilar. Então, eu pego um pouco de você, eu pego um pouco dessa outra pessoa. E eu faço o meu próprio esquema, que vem dando muito certo por aqui. Me inscrevi nessa semana aí de adestramento, que era gratuito, né? Que você liberava uma videoaula. E aí, eu falei assim, cara, gostei, quero fazer. Aí, quando veio a venda do curso, eu não tinha dinheiro. E aí, eu fiquei muito frustrada. Porque eu falei assim, puta merda, era uma fase que eu tava passando meio que por um problema. Eu tinha sofrido um acidente, eu fiquei oito meses sem andar. Então, tipo assim, eu tava na pendura real. Falei assim, puta, eu não tenho dinheiro pra fazer o curso desse cara e eu quero. Porque tudo era meio que, tipo, muito inacessível pra mim. E aí, eu peguei e falei, não, vou esperar. E aí, eu comecei, tipo assim, a buscar vídeo no YouTube, na sua fanpage, não sei o quê. Aí, veio a opção de parcelar o curso em boleto, que antes você não fazia isso. Aí, eu falei, puta, é agora. Aí, eu fiz o parcelamento em boleto, comprei o curso. E aí, quando fiz o curso, tipo assim, foi extremamente enriquecedor pra mim. Vamos lá. O que que você, dentro, né? Quando a galera entra, eu tenho dois perfis, né? Eu tenho um cara que entra e devora, tipo, o cara devora o negócio. Às vezes, nas aulas ao vivo, o cara tá mais adiantado do que toda a turma. Aí, não, vai, vai, vai. Que ansiedade, né? Eu tenho a galera que é mais, não, vai seguindo e a galera que, tipo, vai ficando, né? Quem que era você nesse mundo, nesses três aí? Olha, eu acho assim, pelo conhecimento que eu já tenho, eu não fui uma pessoa ansiosa. Porque eu acabei vendo coisas que eu já sabia, mas eu acabei me aprofundando muito. E vendo coisas que eu ainda não tinha conhecimento. E pelo meu problema de falta de tempo, porque eu sou uma pessoa que eu tenho jornada dupla. Além de eu trabalhar com cães, eu tenho um trabalho CLT, eu acabo tendo aí um probleminha de tempo. Então, eu vou vendo as coisas em doses homeopáticas. Mas, se eu fosse uma tutora, sem conhecimento nenhum, se eu não trabalhasse na área, e eu fosse uma pessoa comum, assim, que quero comprar pra melhorar a vida dos meus cães, eu teria sido essa pessoa ávida, sabe? De, tipo, de devorar tudo e de querer saber e de querer conversar e de mandar e-mail por dúvida. Porque o conteúdo é muito fácil de assimilar. Ele é denso, mas ele é muito fácil de assimilar. E ele é muito enriquecedor. Se as pessoas pegarem, tipo assim, tudo aquilo que você diz dentro do curso e colocar em prática, elas têm uma mudança absurda, assim, dentro de casa. E aí tem uma pergunta que eu faço pra todo mundo e eu vou fazer pra você. E aí a galera fica meio que pensando e tal, mas você mais vem. Qual foi, não sei se você se lembra, você já falou, Rafa, puta, minha lembrança é péssima. Mas vamos lá. Qual foi a aula que você falou? Puta que pariu, essa aula transformou real. Essa aula foi o diferencial. Tipo assim, essa aula eu vou aplicar no cachorro, no meu cliente que tá precisando. Teve uma aula assim que você falou, mano, essa aula foi show de bola. Porque eu tive, a gente nos outros bate-papos aconteceu, né? Aí, e aí isso vai muito do problema de cada um, né? Eu não me lembro agora do último, qual que foi, mas eu tive uma resposta que foi, Rafa, o dos passeios foi uma aula que mudou minha vida. Porque pra mim, talvez seria uma aula que fosse uma aula natural, ou que as pessoas talvez saberiam mais. A moça falou pra mim assim, a Marcia falou pra mim assim, Rafa, a aula de regularização alimentar. Tipo, sabe, é muito fora da caixa pra mim essa. Porque aí eu falei, nossa, que louco. Então é muito legal perguntar isso pra saber qual é a aula que as pessoas mais se identificam. Ou que mais transforma, ou que, sei lá, mais você vai usar. Eu acho que num contexto geral, o que pra mim foi muito importante, que me fez não usar com as minhas cachorras, porque elas já passavam por todo esse processo. Mas pra poder ser mais fácil de eu explicar para os meus clientes, a questão, logo no começo, aonde você explica o beabá do começo ao fim, de como ter um filhote, de como recepcionar esse animal, de quais são as opções dele comer, da caixinha de transporte, da guia, da rotina alimentar. É tipo assim, o beabá de como receber o seu cão. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes as pessoas não têm ideia das necessidades básicas dali daquele momento, na hora que você traz um cão pra casa. E até antes de trazer o cão, né? De tudo que você precisa ter e precisa conhecer. Isso é uma coisa que, tipo, eu meio que criei um roteirinho, assim, baseado no que você ensinou pra poder falar pras pessoas. A questão da rotina alimentar, ela é muito importante. Assim, rotina alimentar e passeio é o que faz parte do meu mantra da rotina do cão equilibrado. Tem que ter rotina pra comer, tem que passear todo dia. E isso é uma coisa muito legal, porque me deu mais embasamento ainda de todo o conhecimento que você passa, pra eu poder ser mais incisiva com os meus clientes. Entendeu? E falar assim, não, olha, é necessidade real. Você precisa fazer isso, porque você vai colher lá na frente os frutos disso que você tá fazendo e é uma necessidade do teu cachorro. Então, eu acho que essas três partes, assim, elas foram bem importantes, mas se eu pudesse alientar uma, é essa da recepção do novo cachorro em casa e eu acho ela sensacional. Boa! Show de bola! Fantástico! Agora me diz uma coisa, né? Pô, é... Legal pra caralho! É, porque às vezes, pra mim, talvez... Putz, eu acho que é uma coisa que... Ah, não, mais simples. Mas não, se pensar, grosso modo... Porque a cabeça da galera é, tipo, muito assim. É difícil, hoje, você pegar uma pessoa que adquire um cão e aí, quando eu falo adquire, ou ela compra, ou ela adota e não vamos lá nesse viés, não é essa a intenção do papo. Mas é muito difícil a pessoa ter na cabeça a parte da razão, né? É muito emocional ter um cão ainda. E, às vezes, a parte que é, tipo, ai, puta, vamos lá, eu quero, tal, não sei o quê. Essa parte emocional acaba derrubando tudo. Aí você fala, a hora que você põe no papel, põe na razão, você fala, meu Deus! E eu acho que passar, quanto mais as pessoas usarem da razão, peraí, vamos ver, vamos entender isso aqui primeiro, vamos entender aquilo ali primeiro. Vamos entender o perfil do cachorro, eu acho que é uma aula muito importante, sabe? Sim. Será que o perfil desse cão bate com o meu perfil? Eu acho isso muito legal, muito importante, né? A gente entender. É muito um trabalho que eu faço com as meninas lá da ONG, né? Da ONG do Amigo São Francisco, que é uma identificação de perfil. E até a Gabi fala, né? A Gabi fala que, Rafa, quando... Porque eu tô até devendo uma visita lá pra eles, pra fazer uma identificação da Nova Leva. Mas eu falava, Rafa, quando você deixa o relatório e aí vem os donos, que a gente começa a perguntar, fica muito mais fácil. E os cachorros que passam pela identificação de perfil, eles nunca voltam, porque conseguem alinhar o certo. E aí, por mais que a pessoa tá na emoção, aí tem alguém por trás, né? Falando, ó, não, esse aqui, ele é muito diferente da sua vida. Então, isso é muito legal. Show de bola. Agora, Carol, diz uma coisa. Se você tivesse que fazer uma pergunta, óbvio que você vai fazer várias outras perguntas, porque tá na plataforma, tá no manual. Bom, eu não sei se você viu lá no Facebook hoje, na nossa comunidade, eu subi todos os meus livros disponíveis. Tá também disponível agora pra todos os alunos. Todos os meus livros, tanto em português e em inglês. E aí, vocês vão me xingar. Rafa, mas em inglês também? Mano, copia, joga no Google, põe um tradutor. Estuda em inglês, Ben. E eu fiquei maluca a hora que eu vi o teu post. Porque, assim, é difícil achar livros relacionados a comportamento, a qualquer coisa, assim, né? É tudo muito inacessível. E eu tenho a vantagem de saber inglês, né? Então, na hora que eu vi que você tava disponibilizando, eu falei, meu Deus, eu esperei por esse momento. E, assim, eu ainda não baixei, mas na hora que eu vi a notícia, você falando, eu já dei um amei lá na postagem. Eu falei, puta, eu preciso absorver todo o conteúdo que vier, porque isso é muito rico. E é tudo que eu tenho também. E aí, eu passei pra vocês, passei pros alunos, né? Mas é isso. Vamos lá. Se você tivesse que fazer, óbvio, você vai poder fazer qualquer outras perguntas dentro da plataforma, no e-mail, etc. Porque com todos esses acessos que vocês têm comigo, né? E no dia 27 também, que vai rolar o alvão e tal. Mas se tivesse que me fazer uma pergunta hoje, qual pergunta você faria? Tipo, Rafa, preciso fazer uma pergunta pra você. Qual é a pergunta do milhão? Eu acho que, na verdade, eu dividiria isso em três coisas. Meu Deus. Que um seria uma coisa que eu teria pra te falar. O segundo seria um pedido que eu teria pra te fazer. E o terceiro seria uma pergunta que eu acho que realmente seria enriquecedora. Eu vou ser muito rápida, não vou... Eu tenho medo, eu tenho medo, tá? Dessas coisas, mas vamos lá. É verdade, assim, começando pelo um, eu queria dizer assim, tipo, sem frescura mesmo e sem puxar saco, porque eu sou uma pessoa que eu não faço isso. Que, tipo assim, meu, que prazer ter encontrado você na vida, né? Não só pelo Facebook ter encontrado você pessoalmente. As pessoas, eu acho que elas veem os outros na internet e acham que as pessoas, elas são um pouco inacessíveis, né? E como a gente tá muito nesse mundo digital, a gente acaba meio que não tendo esse contato. E você é uma pessoa muito acessível, né? Tanto pela internet quanto presencialmente. E eu acho que você tem uma linguagem simples, você é uma pessoa fácil e você é alguém que mostra a simplicidade que é a vida de um cão. Porque os cães são animais de vida simples, né? E você consegue passar isso pras pessoas. E essa sua ideia do curso do Manual do Cão Ideal é uma luz no fim do túnel real pra tutores de cães que queiram ter um ambiente mais harmônico e uma convivência, né? Nessa história toda. Então, assim, não pare de fazer isso nunca. Porque a sua contribuição pra sociedade, para os tutores de cães, é muito importante. E você pode ter certeza que você tá criando bons tutores por aí. Baseado no seu conhecimento. E também tá ajudando a formar pessoas, assim como eu, que trabalham com o comportamento e tem você como um espelho, né? E fala, puta, eu quero... Claro, não quero ser como o Rafa Leixo. Eu sou a Carolina. Mas eu tento absorver tudo que você tem pra passar porque você é uma pessoa muito generosa. E com isso poder me formar profissionalmente. O pedido... Peraí, eu vou falar uma coisa. A sua... Cara, é... Não, Animal. Peraí, eu agradeço pra caralho. Peraí, fantástico. Ele não me pagou nada, viu, gente? É elogio real mesmo. Agradeço muito, né? E eu não imaginava que tudo... Que ia chegar onde chegou. Que ia acontecer o que aconteceu. Que ia ser o que é, né? Mas eu acho que se você tivesse falado isso na minha cara, eu teria me debulhado em lágrimas, né? Quem me conhece, né? Pessoalmente, principalmente pessoalmente, eu sou um cara muito emotivo. Não sei se você assistiu o programa lá. Mano, todo dia eu chorava na porra do programa. Aí o diretor uma vez falou pra mim e falou Meu, Rafa, segura, velho. Não aguento, velho. Não, deixa eu chorar. E voltou lá e tava muito registrado. Então, se eu tivesse falado na minha cara, eu teria chorado total. Mas, porra, vai, continua. Antes que eu chore. A segunda, o pedido. Faça um programa de estágio com nós, profissionais da área. Eu vou amar pra cacete. Porra, puta ideia. Dois dias aí do teu lado trabalhando. Enfim, não sei. É uma ideia, tá? Joguei no vento aí. Se for possível, lembre de mim. Pô, puta ideia. Eu vou fazer, deixar, estruturar. Na live passada, eu falei... Na live passada, na gravação do último Papo de Impacto, eu falei pra galera, eu falei pra quem tava comigo, eu falei assim, cara, eu tenho um problema. As ideias, elas pipocam na minha cabeça. E aí, do nada, tenho coisas anotadas. Tipo assim, eu colo um post-it na parede, escrevo num caderno e não acho o caderno. Porque as ideias pipocam. Mas é uma puta ideia também, legal pra caralho. E eu vou pensar nisso, sim. Vou desenvolver alguma coisa que seja bom pra... Deixa comigo, vou pensar. Tá. E a pergunta, na verdade, não é relacionada a mim como profissional. Eu acho que eu tô fazendo essa pergunta mais para as pessoas que estão assistindo e os alunos do seu curso. A gente fala muito... Você, né? O nome do seu curso é O Manual do Cão Ideal, né? E eu queria inverter um pouco essa história e perguntar pra você, pra você, no seu ponto de vista profissional, o que é um dono ideal? O que os tutores podem fazer, pensar, agir, executar, fornecer para os animais para que eles realmente possam ter uma vida plena e equilibrada? Boa, ótima, excelente pergunta. Muito boa pergunta. Pra mim, cara, um dono... E aí eu vou usar tudo o que eu fiz, tá? Eu acho que seria meio que até escroto, talvez, eu falar o dono ideal... Eu sou o dono ideal, tá? Mas eu vou personificar a pessoa que eu sou e eu acho que seria o ideal de um cachorro. Antes de eu ter os meus cães, hoje, pra quem sabe, eu tenho quatro cães, mais os cães da minha sogra, na verdade, da família da minha sogra, da família da minha esposa que vivem no sítio, tá? Mas antes de eu ter os meus quatro cães, eu aprendi, eu fui atrás de aprender muito sobre eles, tá? Porque no começo da minha vida, quando eu... Minha mãe teve o cachorro... Minha mãe... Meu pai pegou um cachorro, eu tinha nove anos. Então, eu com nove anos, eu não tinha conhecimento nenhum. E eu vivi em uma casa onde minha mãe viveu 17 anos me pão xixi de cachorro. E isso, pra mim, era uma coisa surreal. Tipo assim, cara, Cara, eu não quero ter o meu cachorro e eu passar pelo que minha mãe passou. E a minha esposa passar pelo que minha mãe passou. Eu não quero isso de jeito nenhum. Então, eu acho que a primeira coisa a se fazer pra um cão ideal deve... Um dono ideal deve ter é esse conhecimento. Entender que o cachorro, primeiramente, não é um brinquedo, não é um ursinho de pelúcia, não é uma coisa que você vai colocar dentro da sua casa e as coisas vão acontecer. Não. Demanda tempo e aí você tem que começar a se planejar. em tempo pro seu cão, em disponibilidade de fazer coisas, né? Não só tempo pelo tempo, mas fazer coisas. Não adianta você ter... Ah, eu tô com o cachorro. Isso não é estar com o cachorro. Isso não é ser um bom dono. Então, gerar enriquecimento ambiental, você saber que você tem que ter uma rotina de gasto de energia e você saber que você tem que ter um momento de educação. E aí eu acho que, talvez, essa seja a parte mais importante. As pessoas pensam muito, estão muito ligadas e muito focadas em ensino. E quando eu falo em ensino, a gente fala em senta, deita, fica, junto. Isso é ensino. Isso é ensino. Isso o professor ensina. Agora, a parte educacional, que seria, cara, isso pode, isso não pode, quem tem que fazer somos nós, que somos nós. Somos, tipo, eu ainda... Pô, muito de Europa, né? Muito de América, de Europa, dono de cachorro não deixa adestrador mexer no cachorro. Por isso que tem aula em grupo, aulão em grupo. O treinador passa e quem a executa é o próprio dono. Tá? Então, existe, sim, a importância de se ter os treinadores por causa disso. Não tem jeito. Mas eu penso muito nisso. Além do que, a gratificação de você ver o seu cachorro evoluindo na sua mão, você que fez, isso não tem quem pague. Você vê, isso não existe. Então, eu acho que pra quem... Que a sua pergunta se resume muito a isso, a entender que a gente tem que ter um tempo, seja ele pra... Pra qualidade de vida do nosso cão, né? E entender que a gente tem que ter um ambiente pra ele, e um ambiente que a gente... Quando a gente fala em um bom ambiente, não é um ambiente pobre. Quando eu falo em um ambiente pobre, não é um ambiente... Não é um ambiente pobre de pobreza, sabe? É um ambiente sem estilos. Entender que a gente tá trazendo um animal que há... Fiz anos atrás, vivia no mato e tinha coisa pra fazer o dia inteiro e hoje não tem mais. Por quê? Porque ele fica dentro de casa e ele tá sendo moldado a gostar de coisas que não são coisas que o cachorro gosta. Então, sem dúvidas, eu acho que o entender... O... Aí eu acho que vai bater muito no que você fala do... Que você falou do maluco ideal do começo. Esse começo é o principal. Talvez. Né? E essa cabeça do educação é diferente de ensino. Eu acho que isso pode ser talvez... Resumindo, educação é diferente de ensino. Saber educar e saber ensinar. Tem que saber as duas coisas. Eu acho que é isso. Não tem muito pra onde correr. E vamos falar é difícil? É difícil. Dá trabalho? Dá trabalho. mas... O valor da recompensa não tem dinheiro no mundo que pague. Né? É. E aí, até falando, né? Então, tipo assim... Antes de eu pegar... Antes de eu pegar... O meu primeiro cachorro foi o Bob e tal. E aí, depois, eu segurei muito tempo antes de pegar um outro cão. Porque eu precisava entender tudo isso. Uhum. Né? E aí, eu peguei a Scully quando a gente casou. Quando eu casei e mudei pra cá. Mas eu fiquei... Pra vocês terem uma noção. O meu primeiro contato com a Scully antes dela nascer foi dois anos antes. Entende o que eu tô falando? Então, tipo assim... A Scully... O meu primeiro contato foi dois anos antes. Então, eu me planejei e eu me programei dois anos antes de ter a Scully. Tá? E aí, depois da Scully... Junto com a Scully já veio sequência, né? Veio a Scully e na sequência veio uma... Na verdade, veio a Cristal, a Scully e na sequência veio o Mars e na sequência já veio a Mu. Então, eu me planejei muito pra eles. Mas eu acho que é isso. Um planejamento que faz total sentido. Né? Eu acho que... É reflexo, né? A Scully é uma cachorra incrível. A gente teve a oportunidade de conhecê-la pessoalmente no workshop de Faro Recreativo. E eu acho que, assim... não é só porque você trabalha com isso. É justamente por causa desse seu planejamento. Você pensou, você foi buscar, você foi ver se o tipo da raça dela, o tipo de cachorro que ela seria, se batia com a sua com a sua rotina, com as suas necessidades, com aquilo que você tava disposto a fazer, né? A Cristal é aquela que é mais quietinha? É. É lona, orelhuda, né? É. Aí você vê a diferença entre as duas que a gente pôde presenciar isso. Apesar da Cristal ter uma personalidade completamente diferente da Scully, você vê também que você se preparou pra lidar com as dificuldades da Cristal e com a personalidade diferente dela. E eu sei porque eu tenho uma cachorra que é bem parecida com a Cristal e se a gente não tem preparo, a gente desiste desse animal. Total. Entendeu? Então, eu bato muito isso na tecla e essa pergunta que eu te fiz foi justamente pra poder reforçar o que eu também sempre falo, né? Não é só ter um cão, você precisa estar preparado pra tudo que vem junto com ter um cão e principalmente deixar o teu lado emocional um pouco de lado e não projetar tanto as suas necessidades emocionais no seu cão, né? Isso, isso, isso que você falou é muito bom. Fala mais sobre isso. Do quê? Desse lado emocional. Porque, cara, o que você falou é muito do que vem acontecendo e provavelmente você pega direto que é dono com problema transferindo pra cachorro. É, na verdade, é assim, hoje em dia a coisa que eu mais escuto, né? A coisa que eu mais escuto seja a pessoa me procurando pra pet sitter ou pra treinamento comportamental é o meu cão não pode ficar sozinho. E aí eu pergunto e assim, eu não pergunto na maldade real, eu pergunto porque me vem na cabeça quando alguém fala isso, eu falo, pô, sei lá, o cachorro é cadeirante, o cachorro tem alguma doença, tá idoso, tá em estado e tal. E aí eu pergunto, eu falo, poxa, qual é o problema de saúde do seu cão, né? Nenhum, ele tem um ano, ele tem dois anos, mas ele não pode ficar sozinho porque ele fica tristinho. Então eu acho que, eu acho que a gente tá vivendo um momento onde as pessoas, a gente tá muito estressado, a nossa rotina tá muito difícil, né? De todas as pessoas e com isso a gente vai adoecendo emocionalmente e a população não está cuidando do seu emocional e aí a gente acaba projetando isso em outras pessoas. Só que como o ser humano tá cada vez mais solitário, ele tá passando essa projeção das pessoas para o cão. Por quê? O cachorro, ele é um animal que pra ele tudo sempre tá bom. Você chega em casa triste, ele tá abanando o rabo. Você chega puto, ele tá abanando o rabo. Você chega feliz, ele tá abanando o rabo. Então a consequência da gente olhar esse animal e projetar nele todos os nossos problemas emocionais e os nossos anseios aí emocionais, as nossas frustrações e etc, acaba, além de sobrecarregar o cão psicologicamente, né? Gerar nele um estado de estresse muito grande, acaba criando uma dependência absurda. E aí o animal, aí o cachorro, ele sai da vida simples, que ele é um animal de vida muito simples. Exatamente. começa a ter comportamentos e problemas que antes não se via. Por exemplo, a quantidade de cães hoje que tomam remédios controlados de tarja preta é absurda e isso é causado por nós. Isso é causado pelo fato da gente transportar os nossos problemas emocionais, né? As nossas, os nossos medos, as nossas frustrações projetar no cachorro e o cachorro não sabe lidar com isso, porque ele não é um animal preparado pra isso. Ó, ó que louco, você falou uma coisa, me veio uma coisa que aconteceu com um dos nossos cães e o que você tá falando é real, faz total sentido, mas me veio uma coisa que aconteceu com um dos nossos cães que é, se liga, uma das cachorras lá do sítio, ela tinha um nódulo, um nódulo na barriga durante muito tempo, ela foi uma cachorra adotada, resgatada, etc e tal, mas cara, tava ok, ela tava vivendo. Quando ela, quando a Cristal foi castrar, isso há, sei lá, três anos atrás, a gente fez a retirada desse nódulo dela também, então castrou a Cristal e fez a retirada do nódulo dela. E beleza, e aí deu que esse nódulo, ele era maligno, né? E aí a gente sempre analisando, tal, não sei o que, e daqui a pouco surgiu um ou outro no peito, não me lembro aonde, um ou outro e tal, e ela no sítio, ela tava vivendo super bem e ela tava ótima, ótima. Aí a gente, não, vamos trazer ela pra São Paulo e vamos tratar. Ela entrou num processo de tratamento e o processo de tratamento é extremamente estressante pro cão. Cara, ela fez, juro por Deus, ela veio, ela veio lá em cima, top, ótima, ela veio ótima, ótima. Ela fez assim, em dois meses ela morreu. Isso a gente entrando num processo de tratamento. Aí, bom, beleza, ficou aquele negócio na cabeça, puta, não devia ter tratado, devia, mas aquele negócio, pô, e se não tratasse, será que ela tava com dor? Então a gente ficou nesse meio termo. E aí esses dias, eu não sei, eu não sei quando foi, mas a Anny veio com, ela falou, achei um estudo, ou sei lá, encontrei um estudo que cães, olha que louco, cães que passam por processos estressantes tendem a piorar sua saúde. Isso entra exatamente no que você acabou de falar. Cães que têm uma vida de estresse, cães que vivem em um, aí de novo, um ambiente pobre, cães que vivem em um ambiente pobre, cães que não tem rotina, cães que não tem alimentação correta, cães que não tem gasto de energia, cães que não tem isso, cães que não tem aquilo, entram em um processo, e aí o cachorro já tá sendo medicado, já tá não sei o que, já tá não sei o que lá, por quê? Porque ele não tem nada da parte boa, a vida dele é um estresse. Sim, e esse, eu fiz um curso recentemente em São Paulo também, onde falava muito que o estresse pro cão oxida o corpo dele de uma tal maneira que gera uma infinidade de doenças. Se a gente for pensar, isso acontece até na gente também, né, mais estressado a gente fica, mais problema de saúde a gente tem. E o cachorro, ele só tem a gente, a vida dele é o que você fornece, né? Aqui, eu, você, a gente sai, a gente se relaciona com outras pessoas, a gente trabalha, a gente viaja, a gente vai jantar e tal. O cachorro não, ele fica lá dentro da tua casa, esperando você pra comer, pra se exercitar, pra poder treinar o cognitivo dele. Então, ele só tem você, se na hora que você está pro seu cão, isso é uma coisa que eu até falo pros meus clientes, olha, a hora que você for lidar com teu cão, problema dá porta pra fora, seus problemas emocionais ou pessoais dá porta pra fora. Eu, pelo fato de ter uma jornada dupla, a minha vida é um pouco estressante, só que quando eu vou trabalhar com animais ou quando eu chego na minha casa, é que eu tivesse tido um dia maravilhoso, porque senão eu transporto todos esses problemas pra eles e a energia que, querendo ou não, os animais são energia, acaba ficando tão pesada que aí o animal não vai obedecer, o treinamento não vai funcionar, aí vai ficando aquela coisa cada vez mais irritada e o bicho fica numa situação estressante. Não, impacta total, porque que nem, vamos supor, se a gente, e tipo, se a gente chega puto, a gente tem micro expressões que podem ser captadas, que as pessoas captam. Então, tipo assim, um papo igual a gente tá tendo, se eu tô não legal, não rola, é um papo no recorso, né? O cachorro, ele capta as micro expressões, até porque a gente tem aquele, muito do, tem vários estudos falando sobre isso, mas o cachorro lê muito essa nossa afeição, né? Além disso, eles têm uma percepção que a gente não tem. que é a percepção odorífera. É a capacidade, porque dentro do nosso corpo, quando as coisas acontecem, você passou por essa aula, você tava lá no dia, mas dentro do nosso corpo, quando as coisas acontecem, a gente muda as enzimas e a gente descama, ou a gente morre, entre aspas, né? Com um odor diferente. E esse odor diferente, o cachorro entende, ele fala, peraí, seu cheiro tá diferente. E automaticamente, quando seu cheiro tá diferente, é um dia que você tá puto, é um dia que você tá estressado. Então, por isso que a gente tem que, quando vai chegar, quando... Meu, às vezes eu tô assim, aí eu falo, cara, preciso mudar, o que eu faço? Vamos passear. Boto uma música, tal, não sei o quê, vamos passear, a hora que eu volto, já tô de boa, ela já tá de boa, as coisas já mudam. Por quê? Muda o hormônio que a gente vinha produzindo. Então, quando você tá numa produção de hormônios ruins, fica uma bosta, o cachorro te capta. Quando você muda pra um hormônio bom, citocina, e assim vai indo, o cachorro cata também, ele fala, puta, melhorou, então vamos que não. E faz total sentido isso, cara, muito bom. E é aquilo que eu falo muito pros meus clientes, você quer que o seu cachorro mude, muda você primeiro. Isso é fato absoluto. Nossa, é a headline do negócio, você quer que o seu cachorro mude, muda você primeiro. Exatamente. Vamos lá. A gente ia ficar aqui falando até amanhecer, de novo, porque o papo é bom e o cachorro é ele, vai que vai. Mas, cara, eu queria te agradecer, foi fantástico, cara, não sei nem quanto tempo deu, mas deu um tempão bom. Pode ser que a live aqui do Instagram corta, derruba a gente, quando dá uma hora eles me derrubam, porque eu não sou, né? E, cara, eu acho que foi um conteúdo, além de um bate-papo legal, um puta, vamos lá, um puta papo de impacto, né? Legal pra caramba, com muito conteúdo. Se fez sentido pra alguém que tá assistindo aqui, dá aquela curtida, escreve alguma coisa aí. Pra quem tá vendo também, pra quem tá ouvindo, pra quem vai ver, pra quem vai ouvir, se fez algum sentido isso que a gente conversou, curte. E, cara, eu, dá vários likes aqui nesse nosso bate-papo, porque foi muito bom, foi top mesmo. Muito obrigado, queria agradecer real mesmo por você se disponibilizar, aceitar, entrar nessas minhas doideiras que eu faço e eu vou falar uma coisa pra você, eu vou programar esse negócio aí, tá? Que você me pediu com muito carinho, fazer uma... Vamos lá, eu vou fazer, cara, vou fazer esse estágio aí. Vou fazer, vou fazer. Deixa eu pensar direito e eu vou programar, deixa eu alinhar as coisas aqui. Mas, cara, eu acho que é isso, tamo junto, a gente se vê dia 27 no evento presencial. Dia 27. E é isso. Obrigada, Rafa. Eu só tenho a agradecer toda a oportunidade, essa oportunidade que você me deu desse bate-papo, que a princípio era pro pessoal que realmente era aluno, e aí eu falei, ah, abre aí pra quem é profissional da área e tal. E é muito legal, só queria te agradecer mesmo, obrigada por essa oportunidade, principalmente por fazer parte da minha vida profissional, por ser aí uma fonte real de inspiração e poder me ensinar um pouquinho a cada contato que eu tenho com você. E eu tenho certeza que muitos dos meus clientes daqui tenham um pouquinho de você nos treinamentos, porque você faz parte aí do meu pilar profissional. Porra! Deixa eu orar aí! Gente, é isso, tá fantástico, valeu, tamo junto. Pra quem tá assistindo aqui no Instagram, a Aline vai encerrar, na verdade vai encerrar pra todo mundo. muito obrigado pela presença de todos vocês, Instagram, pra quem vai assistir no YouTube, pra quem vai ouvir no podcast, deixa o seu comentário, porque eu acho que isso aqui vale muito a pena, isso aqui foi um conteúdo foda, né? Deixa o seu like, deixa a sua curtida, faz aí. Canal, valeu, muito obrigado, cara. A gente se vê dia 27, até a próxima, minha loucura, eu aviso você dentro do grupo dos alunos do Manual do Cão Ideal. Valeu? Valeu! Grande beijo, vai cuidar da cachorrada aí, se bem que já deve estar tudo cuidado, já tá na parte final. Não, vamos passear agora. Boa, show de bola. Valeu, até a próxima, um grande beijo. Beijo, tchau. 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 Tchau, tchau.